Eu me mudei para Palmas em 2010 e optei em trabalhar com vendas, especialmente com semijóias, que já era um ramo que eu já tinha um pouco de experiência, que minha mãe já trabalhava com semijóias, para ter a flexibilidade de viajar para visitar a família em Goiânia. E deu muito certo. E aí eu trabalhei como sacoleira praticamente, visitando as clientes nas secretarias, em casas, comércios. E foi assim até 2016, quando eu vi a necessidade de montar a minha loja, o meu estabelecimento. E aí foi uma trajetória. Primeiro montei na minha casa, depois numa sala pequenininha, depois passei para uma sala maior, que hoje está em reforma. Veio a pandemia e na pandemia também a gente passou por uns percalços e veio a vontade de desistir do negócio. A gente já estava crescendo, mas as dificuldades fez a gente pensar em retroceder. E aí a gente pensou assim, vou voltar sem sacoleira, porque muitos impostos, tudo muito difícil, muitas contas. E aí uma reflexão veio e bateu, não, não posso retroceder. Fui fazer cursos e a minha filha veio para agregar comigo e a família incentivando. E aí resolvi, então, fazer outras coisas. Nós criamos a nossa marca e hoje nós estamos trabalhando com revendedoras. Hoje nós somos MEI, provavelmente, logo, nós vamos mudar para o simples, porque já estamos crescendo. Empreender aos 60 anos, gente, exige desenvolvimento pessoal, a gente investir em cursos. A nossa dificuldade na tecnologia, a gente tem que estar sempre buscando conhecimentos. Então a gente tem que estar sempre buscando crescer. E isso faz parte para nós, para vencermos essa crença que a terceira idade tem dificuldade. Tem dificuldade sim, mas é possível. Às vezes você fica meio indecisa, achando que, pô, já está com mais de 60 anos, você não conseguiria. Mas é muito bom. Eu sempre pensei, quando eu aposentasse, ter alguma coisa, né? Ter uma empresa, montar alguma coisa. Mas logo que eu aposentei, muito cansada, eu falei assim, ah, vou só trabalhar com artesanato. Nesse processo, durante a pandemia, eu tive que sair um pouco daqui e a casa ficou um pouco fechada. Daí foi surgindo a ideia para alugar, né? Alguns amigos foram, por que você não aluga, é tão bonito? Eu tinha colocado a venda, mas falaram, não venda, não venda, porque aluga é melhor, né? E aí a gente foi amadurecendo essa ideia e o ano passado, no festival, durante o festival Garça, nós começamos a alugar. Eu estou gostando, é muito bom. A expectativa é boa. Nós estamos satisfeitos. Eu estou muito entusiasmada. Levantou, assim, meu ânimo, né? Levantou bastante mesmo. As coisas foram surgindo para mim. No que eu pensava ia surgir. Eu tive muita procura da agência de turismo, né? Então, foram procurando. No momento que nós começamos a construir, né? Divulgar, foram aparecendo. Então, assim, hoje eu não tenho muita dificuldade. Como eu tenho, a minha família, eu falo que é apoio, meus filhos, meu marido, meu genro, minha nora, Estão todos me apoiando, meu genro é contador, ele tem me dado muito apoio na parte burocrática, né? De regularização da empresa. Então, assim, não tem um sentido tanta dificuldade. Graças a Deus, está sendo muito bom. Vá à luta. Se é um sonho, um desejo, vá à luta. E eu tinha esse desejo. Inclusive, quando eu trabalhava na Caixa, né? Eu brincava que quando eu aposentasse, eu ia montar uma pousada. Eu ia embora para o Nordeste, eu ia montar uma pousada. De repente, eu não estou com uma pousada, mas algo semelhante, né? Eu falei assim, parece que as coisas realmente, quando você põe na sua cabeça que quer aquilo, acontece.